Ok. Como que o senhor enxergou a reação do meio jurídico ao posicionamento do Supremo sobre a questão da prisão em segunda instância? Eu sempre tive comigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao Superior de Justiça, nem o extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, há dois anos atrás eu levei esse tema ao plenário do Supremo Tribunal Federal, num caso relativo a Luiz Estevam, que foi condenado e estava já com mais de 26 recursos só no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Quando eu recebi o processo em meu gabinete, ele estava naquele dia, era o último dia para decidir, porque no dia seguinte já haveria a prescrição. Ou seja, se eu não tivesse tomado uma atitude drástica de entender aqueles recursos protelatórios, o que foi confirmado pelo colegiado, ele estaria solto, porque teria prescrito através deste artifício de inúmeros e inúmeros recursos. Então eu penso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta, porque, havendo já os juízes, os ordinários, que julgam o fato, os tribunais superiores julgam a legalidade. Ele não julga se o fato ocorreu ou se o fato não ocorreu, ele julga a legalidade. A não ser naqueles casos em que, originariamente, o Supremo tem que julgar que são os casos chamados de autoridades com foro, de prerrogativa de função, como os parlamentares e os ministros. Pois bem, mas nos casos normais, o que ocorre? Um juiz, na sua cidade, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, no seu estado, na sua região, é que analisa se o fato ocorreu ou se o fato não ocorreu, se houve culpa ou se não houve culpa. O que os tribunais superiores decidem? Se aquilo ocorreu dentro da legalidade. E 98% dos casos, 99% dos casos, aquilo ocorreu dentro da legalidade. Então a execução imediata não vai impedir, por exemplo, ainda a análise dos habeas corpus, que nós julgamos sempre no Supremo Tribunal Federal, depois de já passar pela instância do Superior de Justiça, depois de já passar por um tribunal local e de um juiz em primeira instância. Então nós temos hoje enormes mecanismos de proteção ao acusado, garantindo a ampla defesa. O Brasil é um dos países no mundo que mais garante a ampla defesa. Até porque nós passamos por dois períodos de governos autoritários, que foi o período Getúlio Vargas do Estado Novo, de 1937 a 1945, e depois o governo militar de 1964 a 1985. Com isso, a Constituição de 1988 criou mecanismos enormes de proteção à defesa do cidadão. E nós temos isso e o judiciário sempre está aberto à decisão. Eu mesmo recebo em torno de 10 a 15 habeas corpus por dia, em meu gabinete, para análise. Se identifica se é uma inegalidade, nós decretamos essa inegalidade. Mas a verdade é que 90% dos casos, e muito mais do que isso, são casos que ocorrem dentro da normalidade.